Líderes bancada parlamentar decidem debater o governo com a badezaão Timor-Leste-Bahazian e a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo. E a possibilidade de órgão legislativa se halar a plenária extraordinária e a lorantona nulo foi em dezembro onde discutimos a extensão Estado-Emergência. Líderes bancada parlamentar sexta-feira-ne decidem a zenda plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a Parlamento Nacional. Vice-secretário mesa do Parlamento Nacional, António Nobre Tilman, relata a zenda de Líderes bancada parlamentar decidem a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo com a badezaão Timor-Leste-Bahazian. Conferência Líderes bancada sexta-feira-ne decidem a presidência do Parlamento Nacional. Aplausos na agenda plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a segunda-feira de 21 de dezembro. Conferência Líderes bancada sexta-feira-ne decidem a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a cria-feira-ne decidem a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a cria-feira-ne decidem a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo possibilidade de bela. Acontece dia 30. O Parlamento rende inclusive o governo. Durante a plenária ICUS-Tinan Rihunrua-Ruanulo e a Comissão Assuntos Constitucionais Justiça, Administração Pública e Poder Local no Anticorrupção. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.